e meu pai disse, onde vai? eu vou visitar os colegas você não vai para bingo? não, não, não pai, eu vou visitar os colegas mas quando eu visitei os colegas eles me convidaram a ir jogar bingo eu não menti para meu pai eu disse que eu ia visitar os colegas e visitei e depois joguei bingo quando cheguei em casa, fui para a cama foi uma noite horrível eu sabia que era mentira olha, tive uma das noites mais compridas da minha vida parece que não terminava aquela noite eu rolava de um lado para o outro digo uma coisa eu preferia dormir como cobra na cama do que a consciência cruzando é uma coisa horrível mas nós podemos aliviar a dor da consciência de duas maneiras podemos mudar o comportamento essa é a melhor maneira, não é? ou podemos também transformar a consciência porque a consciência pode ser transformada não podemos confiar na consciência a menos que seja uma consciência que está sendo guiada pelo Espírito Santo o Leo Tolstoy, o grande escritor da Rússia fez esta declaração de se muitas pessoas seguem sua consciência da mesma maneira que um trabalhador segue um carrinho de mão eles a dirigem pelo caminho que desejam ir e depois seguem atrás e nós como consciência às vezes dirigimos nossa consciência para fazer a nossa vontade e depois nós seguimos atrás do caminho que nós já escolhemos em 1811 alguém que havia defraudado o governo dos Estados Unidos uns anos atrás para aliviar a sua consciência enviou um cheque de 5 dólares para a sede do governo em Washington DC este foi um início de centenas e milhares de cartas que tem chegado ao governo daquele dia para hoje desde então o governo americano tem recebido 3 milhões e 500 mil milhões 3 deixa eu me acertar 3,5 milhões de dólares de pessoas que mandaram o dinheiro simplesmente para aliviar a sua consciência um dia um homem visitou o médico disse eu tenho me comportado mal e minha consciência está me incomodando estou me sentindo muito mal não posso dormir à noite e o médico disse o que você quer? você quer um remédio para ajudá-lo a ter força para vencer a tentação se não doutor não é isso que eu quero eu preferia algum remédio para silenciar a minha consciência porque eu quero continuar fazendo o que eu fiz muitas pessoas procuram silenciar a sua consciência um grande pregador nós fizemos referência a ele outro dia tenho lido muitos escritos dele a vida dele um homem que era sapateiro nunca foi para o colégio é quase eletrado mas se tornou um grande pregador e um dia ele foi convidado pediu para a Inglaterra para pregar e alguém perguntou as pessoas que convidaram o evangelista americano por que estão chamando ele? por que precisamos da presença desse senhor Moody? ele pensa que ele é dono do Espírito Santo? a pessoa respondeu não ele não é dono do Espírito Santo o Espírito Santo é dono do senhor Moody muitas pessoas quem sabe acham que eles são donos do Espírito Santo e eles querem guiar o Espírito Santo e a consciência mas nós não podemos ser donos do Espírito Santo o Espírito Santo precisa reinar em nossa vida e guiar a nossa vida os conselheiros modernos estão dizendo que nunca devemos sentir um sentimento de culpa uma coisa ruim num livro de filosofia que eu li recentemente disse o maior bloqueio para a felicidade e realização humana é o sentimento de culpa devemos acabar com esse sentimento faz mal e realmente ele tem razão num certo sentido mas a tendência moderna de psicologia não é livrar-se da culpa mas sim livrar-se do sentimento da culpa quer dizer eles não acham mal pecar mas acham muito mal sentir culpado e procuram ajudar as pessoas erradicar esquecer a culpa e se convencer que está tudo bem um médico pode lhe dizer que o maior bloqueio para uma vida saudável é a dor eu li a história de uma senhora que estava muito doente visitou o médico e ele sabia que ela tinha câncer mas e ela tinha pouco tempo de viver mas se disse para ela você não tem nada você está bem está bem logo em seguida ela morreu muitos anos mais tarde a sua filha ficou com gastrite e ela foi falar com o médico mesmo médico e ele examinou e era simplesmente gastrite e disse você não tem nada só gastrite você vai ficar boa ela saiu da sala do médico em prantos gritando e perguntou por que essa mesma coisa que ele falou para minha mãe e ela morreu então eu devo ser a mesma coisa que ela tem a sensação de dor é uma coisa boa embora ninguém goste de sentir a dor a dor pode ser nosso amigo ou a nossa amiga porque a dor mostra que alguma coisa está errado no corpo indica algum tipo de mau funcionamento no organismo por isso a dor é nossa amiga porque é como aquela voz do avião que disse subir subir a dor nos mostra que devemos descobrir qual é a causa e eliminar a causa não somente eliminar a dor aliviar a dor não resolve a raiz do problema por isso precisamos procurar o médico que fará mais do que simplesmente trastar sintomas ele vai para o fundo ele tentará encontrar a causa da dor e então encontrar uma cura para aquilo que esteja causando a dor no Canadá uns anos atrás vivia uma mulher que nunca na sua vida sentiu dor nenhuma havia alguma coisa errada uma disfunção em seu organismo ela nasceu sem a capacidade de sentir a dor no entanto ninguém invejava ela pois seu corpo era uma massa de hematomas e cicatrizes porque ela não sentia dor podia colocar a mão num fogão quente e queimar e nem saber que estava queimando a mão ela podia cair e não sentir nada mesmo se tivesse um osso quebrado ela foi hospitalizada repetidas vezes por infecções que o resto das pessoas conseguiriam evitar porque a dor dá a advertência mas não deu para ela o fato de não ter o sistema de dor que todos têm para alertar dos perigos era uma deficiência muito séria e nós podemos dizer a mesma coisa com a dor espiritual o leproso não sente dor é as vezes muito perigoso porque sem esta sensação ele pode entrar em grandes dificuldades porque a dor tem grande valor a culpa não é sempre ruim a sensação de culpa não é uma coisa ruim ao contrário se alguém tem esta sensação e sofre dá graças a Deus porque o Espírito Santo está trabalhando esta é a maneira do Espírito Santo nos avisar que alguma coisa está errada não devemos evitar a sensação de culpa é um sinal claro do que o Espírito Santo está trabalhando no coração humano embora seja ruim e desconfortável incômodo sentir a culpa de dor é uma benção para o cristão funciona como se fosse uma voz suave da nossa consciência Isaías 30 21 diz e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti dizendo este é o caminho andai nele sem vós desviardes nem para a direita nem para a esquerda algumas pessoas acham que o Espírito Santo sempre tem que falar com ruído com o vento como o dia de Pentecostes as vezes o Espírito Santo fala dessa maneira mas muitas vezes o Espírito Santo fala numa voz suave e delicada